Deus é muito bom, tão bom, tão bom, tão bom, que eu tenho um presente pra você, posso te dar o presente? Mas eu não, eu já não tenho mais mãos, não tenho nem mais, não, mas cabe na mão, eu trouxe um presente pra você. Não me chamaste pra ver a minha vida ou o que? Oh, filha, me... Vocês chegaram quando? Ontem? Ontem, hoje? Ontem. A gente chegou ontem. Hã? Então, me ouvindo, então. Vai ser nem convida a gente? Não, não, olha, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô agora tentando consertar aqui em minha cabeça. Vem cá, meu amor, você tá aqui com vó. Como é que você tá? Eu tô muito bem, sabia que você também tá indo bem nos estudos. Tá tudo ótimo. Tá tudo bem. Eu tô aqui. Mas você tá sempre comigo. Diretamente de Portugal. Meu Deus do céu. 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 Só ele pode fazer essa obra. E nós temos que aprender e tentar entender. É, meu amor? O vô tá bonito? Como que tá? Coloca uma maquiagem no vô, tá? O vô sempre foi bonito. Eita. Epa. É. Nunca pintou o cabelo. Não, pera um pouquinho. Teu vô o quê? Nunca pintou o cabelo. Nunca pintou o cabelo. Ah, é? Ah, diga isso pra te... Dê, dê, dê. Nunca. Nunca pintou o cabelo. Ah, isso é ótimo. Quem mentiu pra vocês? Ninguém. Ah, esse cabelo é natural? É. Roberto. Botaram uma mão aqui e acabou. Elas fizeram questão de vir pra te beijar, passar esses dias aqui com vocês. São as minhas novas filhas. Então, é o presente que nós trouxemos do outro lado do oceano. Poderíamos terminar cantando. Cantando? É, mas eu não, né? Porque se eu começar a cantar, eu vou estragar. Não sou nem louco. Poderia cantar junto uma música vocês três? Se existir algum lugar além da vida que vais deixar, vem, por favor, me avisar. Não me perguntes como eu vou te encontrar. Não vá chorar quando partir. O meu amor vai te seguir e estarás melhor que eu, que não poderei mais viver sem ti. No céu ou em qualquer lugar, lá estarei pra te amar. No céu ou em qualquer lugar, lá estarei pra te amar. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.